Música Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet E no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Ana Karienina do Sr. Tolstói Na semana passada não tivemos vídeo E não tivemos vídeo porque eu tinha um congresso para ir E eu acabei indo viajar na quinta-feira pela manhã E daí o que acontece? Acontece que eu gravo os vídeos para esse projeto Ou na quinta ou na sexta E eu estava crente de haver colocado no canal um vídeo explicando Gente, não vai ter vídeo porque eu vou ir no congresso então Só que isso não aconteceu e eu estava ciente de haver colocado esse tal desse vídeo Eu só fui perceber que eu não coloquei no canal Quando as pessoas começaram a me perguntar Olha, e o projeto lá do Ana Karienina? Não vai ter mais vídeo? Então, enfim, peço desculpas por essa falta de comunicação Mas vamos continuar normalmente o projeto Daí uma coisa que era Os vídeos saem a cada 15 dias Como não saiu na semana passada, está saindo nessa E vai sair também um vídeo já na próxima semana Em que eu comento a sétima parte Para que a gente possa encerrar o projeto dentro do prazo Que eu havia estabelecido lá desde o início Ou pelo menos para que eu encerre o projeto Porque eu não sei, pode ser que você tenha entrado no barco agora Então, porque até o dia 1º de julho É para que a gente, dia 1º de julho É para que saia o primeiro, o último vídeo deste projeto aqui Então, eu vou tentar fazer isso até dentro desse prazo Mas, enfim, o que aconteceu, então, nessa sexta parte do Ana Karienina? O foco, ele se voltou muito mais para a família do Lieven Ou, melhor dizendo, para a família da Kitty Que foi visitar o Lieven, não é? Então, acho que mais da metade do capítulo É dedicado a essa A essa adaptação que o Lieven tem que sofrer ali na própria rotina Para poder acomodar a família dos Cherbatsky Porque a família da Kitty, que é a mulher dele Foi passar uma temporada na casa de campo do Lieven E uma temporada, diga-se, de passagem interminável Não é mesmo? Parecia que eles não iam embora nunca mais ali Até eu estava me sentindo incomodado E daí, uma coisa muito curiosa É que Ele Ele, apesar de gostar muito da família da Kitty Ele começa a se sentir cada vez mais Sufocado ali naquela situação Tanto que Logo no início Dessa sexta parte No capítulo 1 Aqui, naquilo que seria o capítulo 1 Que corresponde à página 543 Dessa minha edição É dito o seguinte Todos eram parentes e amigos da esposa de Lieven E embora gostassem de todos Ele lamentava um pouco pelo seu mundo Lieveniano E por sua ordem abafado Sob aquele fluxo Do elemento Cherbatskyano Como ele dizia consigo Então veja Que ele Eu gostei Eu ri bastante Quando eu li isso Porque a gente vai percebendo Que é exatamente Essa a situação Que se estabelece ali Ele se vê De braços atados Diante daquele povo todo Invadindo a rotina dele Eu particularmente Eu tomei um pouco Das dores dele aqui Não gostaria disso Para a minha vida Só que O Lieven Ele é tão bonzinho Ele é tão ligado A essa ideia De você É Fazer as Não fazer as aparências Mas ele é tão ligado Nessa coisa familiar E aí A família da minha esposa E aí agrava-se Essa situação toda Com o fato De que a Kitty Está grávida Então tudo isso Acabou me fazendo Ficar com raiva Teve uma hora Que eu falei Homem Reaja Sabe assim Faça alguma coisa Grite Então eu já estava quase Desgostando do Lieven Quando acontece algo Que eu falei Oh Finalmente Uma coisa interessante Para animar Essa rotina familiar Que se estabeleceu ali Porque a situação Está incômoda Mas ele vai sabendo Lidar Ele vai conseguindo Ele vai se Adequando A toda aquela mudança Na vida calma Na vida pacata Que eles levavam Antes Até que chega Um primo De segundo De terceiro grau Enfim Dos Tcherbatsky Que é o Vieslovski Eu acho que é isso O nome do sujeito Deixa eu conferir aqui Isso é Vassienka Vieslovski O Vassienka Aqui Ele é um primo De segundo De segundo Ou terceiro grau Ali Dos Tcherbatsky E ele também Apesar de ser Um parente distante Vai visitar Por algum motivo O Lieven E daí O que acontece Acontece que O Lieven Todas as pessoas No entorno Começam a perceber Que esse rapaz Está flertando Com a Kitty E isso é muito interessante Porque o Lieven Ele vai percebendo isso Aí primeiro ele pensa Não, isso é coisa Da minha cabeça Aí depois ele fica Não, não é coisa Da minha cabeça Porque a gente Foi viajar A gente foi viajar A gente foi passear Ali de De carruagem E aconteceu uma coisa X ali Que é meio esquisita E essa situação Vai ficando cada vez Mais insustentável De modo que Ele acaba indo Conversar com a Dolly Que é a irmã Mais velha lá Da Kitty E daí é muito engraçado Porque a Dolly Fala pra ele Olha Todo mundo percebeu Mas você tem que entender Que ele enquanto Um rapaz jovem Solteiro Ele está fazendo Algo que lhe é natural Que é cortejar Uma moça Nova e bonita Só que ainda assim O Lieven Ele dá uma das melhores Respostas Que eu já vi Alguém dando A uma situação Como essa Ele diz o seguinte Isso está na página 592 Que corresponde ali Ao início Mais ou menos Do capítulo 15 Ele diz o seguinte Quando a A Dolly Diz isso pra ele Muito bem Ótimo Agora eu estou mais calmo Vou escorraçá-lo daqui Quando eu li Eu falei Gente do céu Veja A fineza Da pessoa Ah não Estou calmo Mas eu vou Escorraçá-lo E é exatamente Isso que ele faz Então Ele conversa ali Com a Dolly Que pensa Até que ele está Brincando Diante do absurdo Daquela situação toda E depois que ele Conversa com a Dolly Ele vai lá Ter com esse Com esse sujeito Aí o que acontece Assim que ele Entra no quarto De hóspedes E vê esse rapaz Ele pensa o seguinte E isso ainda Na página 592 Era sem dúvida Um bom rapaz E Lieven Teve pena dele E sentiu vergonha De si mesmo Como seu anfitrião Quando percebeu Uma timidez No olhar De Vacienca Porque aquilo Além do Lieven Ir conversar Com esse rapaz Antes disso Ele já avisou Para os criados Olha Arrumem as carruagens Preparem as carruagens Porque esse rapaz Vai embora Daqui hoje E daí ele diz o seguinte Para esse rapaz Como desculpa Para que ele vá embora Aconteceu que vão chegar Uns hóspedes Respondeu Lieven Enquanto com os dedos fortes E cada vez mais depressa Quebrava lascas Da ponta rachada Do pedaço de pau Na verdade Não vai chegar ninguém E não aconteceu nada Mas eu peço Que o senhor vá embora O senhor pode entender Como quiser A minha descortesia Então assim Eu achei essa situação Toda muito Muito engraçada E serviu Para animar um pouco Essa rotina familiar Que havia se estabelecido aqui Então Esse rapaz Acaba indo de fato Embora Todo mundo ali Fica extremamente Constrangido Com toda aquela situação A própria Kitty Ela enxerga tudo isso Como algo Ultrajante Que o marido tenha Feito uma coisa dessa Eu acho que ele está Com sua razão Não sei Eu acho que eu faria o mesmo Nem que fosse Para animar um pouco As coisas Que estavam se passando Por lá Mas enfim O fato é que esse rapaz Depois que saiu da casa Do Lieven Faz o que? Ele vai para a casa De um amigo dele Que mora na circunstância Na região ali E quem é esse amigo? O Vronsky Que tinha ido lá Passaram a temporada Na casa de campo Uma vez que Eu não sei se você se lembra Mas A Ana Ela é extremamente Mal vista Pela sociedade de São Petersburgo E eles acabam então Indo ali Eles acabaram indo ali Para o campo E quem vai visitar A Ana Carienina É também A Dolly Que na minha opinião Cresceu muito Dentro desse Desse capítulo Ela sempre está envolvida Em toda essa Então quando Alguém quer conversar Sobre alguma coisa Pedir algum conselho Vai procurá-la Então eu achei que Ela é uma personagem Que até então Ela havia passado Meio que Despercebida Dentro da trama Dentro do Do grupo de personagens Que o Que o Tolstói Vai criando aqui Só que nesse capítulo Eu acho que Quem teve mais destaque Foi ela Ainda que o capítulo Se foque mais Nas questões lá Familiares Do Liev Ela acabou Digamos Crescendo Por osmose Por estar sempre Perto disso tudo E daí Logo no início Do capítulo Dezesseis O capítulo Dezesseis Começa da seguinte Forma Dária Aleksandrovna Que é a Dolly Cumpriu seu intento E foi visitar Ana Lamentava muito Causar um desgosto A irmã E fazer algo Desagradável Ao amarilho dela Dária Compreendia Que os Liev Como pessoas Virtuosas Não quisessem Ter nenhuma Relação com Vronsky Mas ela achava Que era seu dever Visitar Ana E lhe mostrar Que seus sentimentos Não podiam se alterar Apesar da mudança Da situação De Ana Afim de não Depender Dos Liev Nessa viagem Dária Aleksandrovna Mandou alugar Cavalos na vila Mas Liev Ao saber disso Procurou-a E a repreendeu E daí continua A conversa Entre Liev E Dária Então eu não sei Se você se lembra Mas no começo Do livro A Dária Ela passou Por uma situação De infidelidade Conjugal O marido Acabou traindo E ela foi visitada E aconselhada Pela Ana A Dória Ela cresceu Bastante No meu conceito Aqui Nesse capítulo Sobretudo Depois Que ela Vai até a casa Do Vronsky E da Ana E daí é muito curioso Porque Uma das coisas Mais interessantes Que o Tolstoi faz aqui É mostrar Pela primeira vez Sob a perspectiva De alguém De fora Mas ainda assim Conhecido Do leitor Como que é A situação Da Ana Porque veja Até então A gente acompanhava Essa situação Toda em que Ana e Vronsky Estão Sob a perspectiva Da própria Ana E do próprio Vronsky Ou no máximo De algum Ou outro Personagem Que aparecia Meio que perdido Aqui Dentro do conjunto Da obra É a primeira vez Pelo menos Pelo que eu percebi Que um personagem Com alguma participação Realmente efetiva Dentro do romance Vai olhar Para essa situação Toda E vai se admirar Muito Como é o caso Da Dolly Com o luxo Em que vivem A Ana E o Vronsky Sobretudo Quando comparando lá Com a vida Extremamente Simples Que o Liev Leva ali Na Na casa De campo dele Então ela vai perceber Toda essa questão Desse Desse luxo E esse luxo Está muito Voltado Muito ligado A uma ideia De viver Pelas aparências Apesar De eles estarem Morando ali No meio De lugar nenhum E terem sido Praticamente Escorraçados Da sociedade De São Petersburgo Então ela vai perceber Isso E vai perceber Que o relacionamento Entre os dois Não está muito bom Sobretudo Porque a Ana Está cada vez Mais obcecada Ali pelo Vronsky E cada vez Mais obcecada Em se vitimizar Pela própria situação Que está Que está acontecendo ali E mais do que isso A Dolly Vai perceber Que a Ana Está meio que Flertando Com o Vieslovski Acho que é assim Que pronuncia O nome do O nome do rapaz Que antes Estava na casa Do Lievim Foi expulso E foi agora Para a casa Do Vronsky Então veja Que a Dolly Ela vai começar A perceber Que tem algo De errado Ali naquela Relação Dos dois Eles estão Muito cheios Ali de dedos Um com o outro Para que isso Possa passar Despercebido E a Dolly Meio que percebe Isso e vai Ficar Pensando Bastante Em como A Ana Está se portando Ali Naquela Naquela situação Toda Então veja Que a Dolly Como eu disse Para vocês Ela é uma personagem Que ganha Uma importância Muito grande Dentro dessa Dessa sexta parte Não apenas Por aquilo Que ela faz Enquanto está Na casa Da irmã Que é Aconselhar Todo mundo Não só Entre o grupo Feminino Mas também O próprio Lievim Mas também Porque Quando ela Chega na casa Da Ana Ela representa Esse olhar De uma pessoa Que apesar De desconhecida Se insere De algum modo No círculo Familiar Daquelas pessoas Ali E é justamente Por conta disso E por conta Da influência Que ela De certo modo Estabelece Ali entre os demais Personagens Que o Vromsky Vai acabar Procurando ela E fazendo com que Ela converse Com a Ana Para tentar Convencer a Ana A aceitar Ali o divórcio Proposto Pelo Kariene A Ana Ela quase cede Nesse primeiro momento Só que aí Ela começa Como sempre A se fazer De vítima E falar Ai não Ai começou Uma coetada Como minha vida Difícil Porque eu escolhi Abandonar A minha vida E a minha vida Com o Kariene E com o Com o Vronsky Para um destino Incerto Etc Etc Então veja Que Apesar Ali Da conversa Com a Com a Dória A Ana Acaba não cedendo Nesse primeiro momento Só que ela Está cada vez Ela está Ficando Ficando tão Obcecada E tão maluca Com a ideia De que o Vronsky Possa Abandoná-la Assim como ela fez Com o marido E esse tipo de coisa Que ela Acaba Então Aceitando Finalmente O pedido De divórcio Proposto lá Pelo Kariene E é justamente Neste ponto Que Esta sexta parte Se encerra Quando o narrador Diz o seguinte Ana escreveu Uma carta Para o marido Pedindo o divórcio E no fim de novembro Após despedir-se Da princesa Bárbara Que precisou Ir a Petersburgo Partiu com o Vronsky Para Moscou A espera de todos A espera todos os dias De uma resposta De Kariene E do divórcio Que viria a seguir Os dois se estabeleceram Agora juntos Como marido E mulher Então é isso É justamente Neste momento Que se encerra Então Esta sexta parte Em que Ana Abandona novamente A vida no campo E parte Rumo A Moscou Vamos ver Como é que será A vida Deles dois Agora estando Casados Enfim O que eu tenho a dizer Finalmente sobre Esta sexta parte É que foi uma sexta parte Que no começo Aquela coisa toda Do Lieven Foi me incomodando Mas depois Daquela virada Dele expulsando O sujeito Lá da casa dele O capítulo Ele começou A ir num ritmo Mais acelerado De modo que Eu preferi Mais esta segunda parte Desta sexta parte Esta segunda metade Desta sexta parte Do romance Enfim Semana que vem Então voltamos Para falar um pouco Sobre a sétima E penúltima Parte Do Anacariene Vocês tem noção De que já está acabando Eu não consigo Não posso crer Que algo assim Seja real Mas enfim É no fim das contas Não é verdade? É isso Se você gostou do vídeo Não esqueça de curtir De compartilhar Caso não tenha gostado Não esqueça de dizer lá embaixo Porque não gostou Se você está inscrito No meu canal Muito obrigado Por sua inscrição E caso não esteja inscrito Se inscreva também Lá embaixo É isso Um abraço Para vocês todos E até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau